As voltas-aulas, né? As voltas-aulas. É o decreto 364, 2021, de 26 de julho de 2021. Então, define o protocolo para financiamento, funcionamento das atividades de classe com a presença de alunos da rede pública de ensino no município de Conceição de Jacuípe e na rede privada. Então, aqui estão todas as que devem realmente ser feitas, né? Que eu acho, sinceramente, por exemplo, eu acho que, enquanto... Essa é a minha opinião. Não é a questão... Eu estou aqui para cumprir a lei. Se foi estabelecido, se vai voltar mesmo, vai ter certeza que eu vou cumprir a lei. Mas eu acho, sinceramente, que, enquanto todos os professores não estiverem, né, humanizados, todos tiverem tomado as vacinas, eu acho, eu tenho que tomar, todos os professores têm que ter tomado as vacinas, ter sido imunizados. Eu acho que fica complicado, né? Fica complicado porque vai ter contato, principalmente com as crianças, com os meninos menores, né? O pré, a pré... E a questão também das creches, né? A questão de creche também. Porque não tem como você não colocar uma criança, muitas vezes, que está chorando no colo, essa coisa toda. Mesmo você com máscara, mas se você não estiver imunizado, como é que vai fazer? Então, é difícil, mas estamos aqui para seguir o que determina a lei. Então, se o decreto vem, se está todo mundo de acordo, nós vamos tomar todas as providências para que as aulas transforram normalmente, que normalmente não, que são 50% só, né? Então, vai ser de segunda a sábado. Então, tem os dias determinados. E aí, vamos fazer de tudo para que as coisas funcionem, funcionem bem, para que não tenha nenhum problema durante esse período, não tenha nenhum problema. Mas, está aqui, a ensino integral é impossível, ainda não retornarão às aulas, permanecendo em modalidade remota de ensino. Então, isso aí, o sonho do ensino integral, eu acho que só em 2022, se Deus quiser, quando, eu acho que, se Deus quiser, até dezembro termine tudo isso. E eu tenho a impressão, tenho visto, assim, vários infectologistas falando, as pessoas comentando que acham que a questão do Covid vai ficar a mesma coisa da questão da gripe, da influência, que foi o que passou a ter vacina, vacina todo ano, né? Então, acho que vai ser a mesma coisa. porque hoje mesmo eu estava, que hoje eu fiquei um pouquinho, até mais tarde em casa, por uma indisposição, a pressão subiu um pouco e eu fiquei, estava assistindo e o Japão voltou a ter problemas. Não pelas Olimpíadas, porque o pessoal está tomando todas as precauções, mas pela questão da Delta, né? E aí, está realmente espalhando e está crescendo o número de pessoas infectadas no Japão. Eu vi hoje pela manhã e é uma coisa, assim, preocupante, porque é difícil, né? É difícil, depois está tudo controlado, aí vem uma outra questão. e aí não sabemos se as vacinas, todas as vacinas, vão realmente servir para essas variantes que estão surgindo. Então, eu espero que sim, né? Mas, vamos ver. Aqui tem a volta às aulas, as escolas instalaram pias para higienização das mãos, nos bates e saída dos banheiros, bem como reforçaram para uma utilização de álcool setenta. Serão reforçadas a indenização de espaços comuns, bebedouros, salas de aula, banheiros durante o dia. A escola terão EPIs, né? Extra para possíveis ocorrências durante as aulas. A merenda será servida na própria sala de aula. Isso aí já está no protocolo mesmo, mas, os alunos que apresentarem sinais de paz devem permanecer em casa e os pais devem informar a escola. Profissionais, alunos e as pessoas que estiveram em contato com eles, infectados ou com suspeita de COVID-19, deverão ser informados, isolados e testados. As escolas terão uma sala de isolamento para os alunos com sintomas aguardarem a chegada dos pais ou responsáveis. O uso da máscara é obrigatório, nós sabemos disso, né? Os alunos deverão levar sua própria garrafa de água. Os alunos higienizarão as mãos e punho na entrada, terão a temperatura ferida e deverão levar duas máscaras extra para a escola. Cartazes informativos serão afixados na escola com orientação para os alunos. Transporte escolar terão cadeiras alternadas, janelas abertas e os alunos deverão estar de máscara durante a sua permanência. Então, tudo isso tem que ser tomado todas as providências. Imaginem só que a quantidade de ônibus de transporte de carros que nós temos não vai ser suficiente porque como são cadeiras alternadas e transportam os alunos do estado e do município. Só do município são 5.040 alunos no total. Aí vem as localidades que tem que pegar os alunos em todas as localidades e tem que ser o transporte diferenciado, o transporte que vai pegar os alunos do ensino médio que é do estado não vai ser o mesmo transporte que vai trazer os alunos menores. Vai ser transporte diferenciado. Então, imagina só a quantidade de transporte que vai ter que ser contratados aí, né, ver a questão da licitação ocorrendo no centro de pregrão o mais rápido possível para que tudo ocorra da melhor maneira possível. A questão da mereta nós já vimos aqui que vai ser servida na sala de aula, mas mesmo assim com todos os protocolos que está sendo recomendado, com tudo que está sendo feito, a cartilha, as linhas informando, tudo, 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 não pode ser uma coisa boa. Então, é uma situação realmente muito complicada para os municípios, muito complicada, porque durante esse ano 2021, nós não recebemos recursos para o Covid, nós não recebemos dinheiro para o Covid. O único dinheiro que recebemos em dois meses, não sei se está, acho que deve estar atrasado alguma coisa, dois meses, foi a questão de 141 mil para os leitos que estão lá cadastrados na aula do Covid. Mas, quero dizer o seguinte, que não recebemos recursos nenhum e que estamos tendo que trabalharmos com recursos que você não vai poder tirar dinheiro do Fundeb para pagar transporte, que não pode. O dinheiro do Fundeb é o que? 70% para o Magistério e 30% para a questão das pessoas de apoio de apoio. Os porteiros, as merendeiras, o pessoal de serviços gerais, essa coisa toda. Então, você vai ter que tirar dinheiro de tributos, dinheiro livre para poder jogar para os 25% para fazer essa questão. Nós sabemos que o dinheiro que vem para o transporte não é suficiente de maneira nenhuma para pagar a quantidade de transportes que vão seguir durante esse período todo aí. A questão também dos professores porque não deixam de ser cansativo porque vão trabalhar de segunda a sábado. e segunda é sábado. Vai ser cansativo, não é? Então, vai ser uma despesa muito alta, muito complicada e sem recursos financeiros, sem recursos de ajuda do governo federal e também de nem na realidade de nenhum governo. Na realidade não tem como você tem que fazer as economias mesmo fazer caso de tudo aqui para poder ter condições de trabalhar. Porque eu acho uma coisa assim, eu vou falar uma coisa assim que talvez até eu seja criticada, mas você vê o seguinte, tem a lei 173 que foi durante o covid, 173 e que proíbe muitas coisas, proíbe o aumento do funcionário, você dá isso, você fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas logo em seguida volta a lei do funderme, foi depois dessa lei 173, aí volta a lei do funderme, aí o que acontece, aí vai para 70% e 30% a lei do funderme e tem ainda os 25%, então é complicado você trabalhar em plena pandemia, em plena pandemia nessa situação, é complicado, tudo bem, melhorou a ajuda financeira, né, é, mas você tem que fazer muitos cálculos para poder você cumprir os índices e além disso, você ainda tem que cumprir um índice com o pessoal, então quer dizer, é uma coisa assim que realmente é preocupante, eu não sou contra, mas devia ter deixado passar essa situação ou então não ter feito essa lei, né, 173 e deixar mais livre para questão, porque nenhum prefeito, eu entendo o seguinte, que nenhum prefeito, nenhum governante vai deixar de olhar para a saúde num momento desse, todos estão preocupados com a saúde da população, de cada cidade, então, eu acho que é uma incoerência muito grande, uma incoerência que realmente deixa todo mundo preocupado, e trabalhar ainda para você estabelecer a sua meta, porque se você ultrapassa os 54%, você sabe que é aprovação de curto. então, nós estamos assim, trabalhando, trabalhando muito, hoje, o prefeito, que, mesmo ele tendo uma boa equipe, mas ele tem que estar atento, 100%, mais 100% mesmo, atento a essa questão, porque senão, vai ter problema, tem problema, mas o problema é ser esse. não quero dizer a vocês que é uma coisa que realmente preocupante, é uma coisa que nós estamos trabalhando assim, mas trabalhando com muita incerteza em tudo, porque nós não sabemos o que é que vem aí pela frente, porque quando a gente pensa que está tudo bem, está tudo controlado, aí, de repente, surge uma outra variante, como surgiu a variante Delta, na da Índia, e que está, por exemplo, o Japão é um país adiantado, desenvolvido, bem desenvolvido mesmo, e aí, está lá a variante acabando com tudo. Então, são outros países também que a variante também, Estados Unidos também, mas, mesmo que eles tenham vacina suficiente, mas, de qualquer forma, é uma situação que tem muita gente ainda que não se vacinou, interessante, nos Estados Unidos, porque não foi questão de falta de vacina, não, é porque não se vacinou mesmo, então, tem muita gente ainda que está sem se vacinar, e aí vem, é uma questão dessa, e é uma variante que realmente diz que sintomas é bem complicado mesmo. Nós vamos torcer para que aqui no Brasil continue tudo na paz, na tranquilidade, para que chegue dezembro e tudo esteja assim, as mil maravilhas, as mil maravilhas.